Fala, Cláudia Razão Trigoloso, seja bem-vindo. Vídeo de quarta-feira, 7 de dezembro, o ano está acabando, já foi anunciado Pikachu. Mas os anúncios devem ocorrer mais alguns nesses próximos dias. E aí as pessoas perguntam sempre nos nossos grupos do Razão e os grupos que a gente participa. Quem serão os próximos? Quem serão os próximos passos? Quem serão as novas posições? Quem serão os nomes que serão anunciados imediatamente? O Fortaleza está no mercado, o Pikachu já saiu, é uma ótima surpresa. Mas quem serão os próximos? Temos algumas prioridades e nada disso ainda foi anunciado. Calma, você chegou nesse vídeo. Então, se você chegou aqui, com certeza você vai ver direitinho que a gente vai falar de alguns nomes e a gente vai falar também de algumas posições que possivelmente estarão chegando ao Tricolor os próximos da fila, a senha 2 e a senha 3, para o Fortaleza Esporte Clube para 2022. Seja bem-vindo ao Razão Tricolor, meu nome é Danilo Everton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. E esse vídeo é um patrocínio da Betcris. Betcris e Razão Tricolor juntos pelo e para o Fortaleza. Parceiro do Razão e parceiro também do Leão. Então, se você faz aquela fezinha, eu digo a você, não perca tempo. Vá e coloque o seu din-din muito suado na Betcris que o negócio lá dá certo, beleza? Então, na live de ontem, o Yuri, o Marcelão e a Priscila estavam comentando e o Yuri soltou uma na live que ele diz isso aqui. Deixa eu colocar na tela para você. Mas, assim, o que eu acho que está muito perto de chegar para o Fortaleza? Lateral esquerdo e goleiro. É uma defesa. É um goleiro, é? É um goleiro, lateral esquerdo. Eu acho que o negócio aí está... Vai para a Deola. Não, espera. Agora vem a Deola. Está pronto. Isso aí foi o chute do Ricardo em 2015. Deola fez desenho, Deola. Eu sou ótima de mímica. Então, ele falou, embora a Priscila e o Marcelão estavam brincando ali, a mímica da Priscila e etc, que faz parte da live, é legal, tem que ter. Ele falou que realmente pode ser que venham os próximos passos aí. E aí ele complementa, depois da discussão, se a Priscila é o Deola ou realmente é o Fernando Miguel, ele complementa nisso. Goleiro, lateral esquerdo, a coisa está no forno. Atacante, assim, está sendo trabalhado, né? Meio atacante. Mas eu não vejo tão no forno como o goleiro e o lateral esquerdo. Pronto. Goleiro, lateral esquerdo, no forno. Quando a gente pega essa informação, a gente tem essa informação também. Lógico que eu sou do Razão, eu tenho essa informação também. E eu quero trazer para vocês alguns nomes que são especulados. E como o Pikachu já foi anunciado como senha 1, o primeiro contratado para 2023, eu acredito que essas duas posições que o Yuri comenta, o goleiro e o lateral esquerdo, serão a senha 2 e a senha 3, tá? Então, para começar, a gente já fala isso para você. E acho que duas posições a mais estão chegando aí. O lateral esquerdo, prioritário. Desde a saída do Capixaba, nós não temos nenhum. O Bruno Melo está voltando, mas acho que não vai ser esse cara que a gente vai poder contar como titular, na realidade. E o goleiro é uma pauta que, a priori, não estava nas sete notícias que o pai falou sobre contratação. Mas depois foi revisitado esse assunto e parece que, sim, tem grandes chances de termos um goleiro a mais nessa temporada. Temos o Luan Poli, temos o Fernando Miguel e acredito que o João Ricardo, por exemplo, é um nome que é mais especulado para guardar as metas do Tricolor em 2023, junto com os dois goleiros que já estão no elenco do Tricolor. Então, vou trazer os números do Fernando, do Poli e do João Ricardo para a gente ver se a gente realmente vai ter três goleiros, se o João Ricardo fechar com o Fortaleza, para a gente ter três goleiros de bom e alto nível. Todos os números são de 2022 da temporada, tá? O Fernando Miguel, ele tem 37 anos, fez 27 jogos na temporada de 2022, ele teve 22 gols sofridos e 14 jogos ele não foi vazado nos campeonatos que ele participou. O Luan Poli, por sua vez, não jogou no Fortaleza, mas tem alguns números pelo Atlético Goianiense. Ele tem 29 anos, 20 jogos, 15 gols sofridos e 10 jogos de não ser vazado no gol, no caso do Atlético Goianiense. E eu coloco o João Ricardo, que é um nome especulado, que a torcida gosta, que a torcida entende ser um bom goleiro e eu acho que também o Fortaleza entende, sim, que seja um bom goleiro. É um jogador adaptado, um jogador que eu falei na live de segunda-feira, que quando chegou ao rival, ele não quis tomar a frente de ninguém. O Richard era o goleiro lá na época e ele ficou calado, ficou tranquilo. É um cara, parece ser um cara bom de grupo, um ótimo goleiro e que pode fechar, sim, com Fortaleza, dado todas as informações e especulações que a gente tem ouvido nos últimos dias, né? Então, ele tem 34 anos, 57 jogos ele fez em 2022, 48 gols sofridos e 21 jogos ele não foi vazado. Então, na média, são três goleiros parecidos com o número de jogos, com gols sofridos e também com jogos não vazados. Claro, tudo é proporcional. O Lampoli disputou campeonatos que não... Um pouco só do Campeonato Brasileiro, mas mais campeonatos mais estaduais ali, Copa do Brasil e a própria Sul-Americana, que o Atlético Goianiense jogou em 2022. O Fernando teve momentos no Cearense, teve momentos também na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, mas mais no Campeonato Brasileiro. Ele fez poucos jogos, né? Ele fez 70, ele fez 27 jogos, porque teve aquele rodízio de Max Wallef, o Boek e o Fernando Miguel, o Barba. E o João Ricardo, não, ele já foi mais... mais usado, né? No temporada de 2022, ele fez 57 jogos. Não sei quantos jogos o canal fez no geral, mas ele foi bem usado, 57 jogos. Levou bastante gols, porque fez muitos jogos. E 21 gols não vazados. É um ótimo jogador, pegador de pênalti. Então, se caso confirme-se a chegada do nosso querido João Ricardo no Fortaleza, a gente já entende que ele será, sim, um goleiro da média, que temos já no Centro de Excelência do PC, e que vai ser uma baita aquisição, porque mantém muito o nível do Fernando Miguel, por exemplo, e pode ajudar bastante o tricolor de aço em 2023, que a gente vai precisar desses rodízios, vamos precisar das situações de viagens, talvez vai um, fica o outro descansando. Então, no geral, a gente vai precisar muito do goleiro. Mas a gente vai passar aqui a vinheta e vai falar de lateral escuro. Se você não deixou o like nesse vídeo, você não está nos ajudando. Ajude a gente, deixa o like nesse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho, que é um coraçãozinho, gostei demais. Se você está curtindo esse vídeo, pô, gostei tanto, quero mandar 2, 5, 10, 15, 20 reais para vocês aí, continuar o trabalho e apoiar vocês. Vocês podem clicar e mandar aí, se gostei demais. É como se fosse um superchat de vídeo. Mas, se você puder, quiser participar da nossa família, do Razão do Tricolor, seja membro do Razão do Tricolor. Vamos falar de lateral esquerdo. Lateral esquerdo é o nosso calcanhar de Aquiles. A nossa maior prioridade para a temporada de 2023. Já falei isso nesse vídeo. Venho falando várias vezes, todo mundo sabe muito bem disso. Com a saída do Capixaba, o Fortaleza fica sem a possibilidade, de ter um lateral esquerdo titular, por exemplo. E aí foram especulados alguns nomes. Felipe Jones foi o primeiro lateral esquerdo a ser especulado. O Suazo é um nome especulado. O pai já falou sobre ele. E também a torcida já comentou muito sobre o Bruno Pacheco, do rival também. Então, desses três nomes, a gente vê um nível semelhante, alguns melhores, outros mais abaixo. em comparação a eles três, né? Isso aí. E mais que a lateral esquerda do Fortaleza estaria bem entregue se viesse um desses três nomes. E como eu fiz com os goleiros, trazendo dois nossos, mais o João Ricardo, que foi especulado nessa posição para o Fortaleza, eu quero trazer aqui também os três que foram especulados como os pretensos laterais esquerdos para a recolocação do Capixaba no Fortaleza. O Bruno Pacheco, 30 anos, 28 jogos na temporada 2022, fez um gol e fez duas assistências. É um jogador voluntarioso, é um jogador vibrante, é um jogador que muito fisicamente ali ele é muito intenso, né? E é um jogador interessante. Acho que é um bom nome, um nome até mais barato do que os outros dois que estão aí ao seu lado nessa arte. E acho que seria também uma ótima aquisição do Fortaleza caso o Pachequinho venha. O Gabriel Suárez, lateral esquerdo, já é um jogador mais novo, 25 anos, fez 35 jogos na temporada 2022, três gols, cinco assistências, capitão do Colo-Colo e algumas participações na seleção chilena. É um jogador interessantíssimo, um jogador que está sem contrato, mas que o mercado está muito em cima desse cara. E o Marcelo Paz falou em live, ele propriamente falou em live que não é fácil essa concorrência porque ele está muito em alta. É um jogador novo, um jogador barato, todo time que pegar ele não vai gastar nenhuma grana, então é muito mais complicado. Mas é um ótimo nome e o Fortaleza e algumas notícias saíram ontem mesmo dizendo que o Fortaleza se aproximava ainda mais desse jogador. Já o terceiro, para mim, na minha humilde opinião, o melhor dos três, o Felipe Jonathan, 24 anos, 36 jogos, ele não fez nenhum gol em 2022, ele deu duas assistências. jogou pouco, um jogador que joga 36 jogos no Campeonato Brasileiro é um jogador que realmente oscilou, teve problemas com lesão em 2022, o Felipe Cearense, que, na minha opinião, sim, é o melhor dos três, mas que tem uma parada pesada com o Santos, né? O Santos não quer liberar esse jogador direito do clube, que o detém, mas que seria uma boa aquisição, sim, para o Fortaleza, seja se viesse por empréstimo ou mesmo o Fortaleza adquirindo alguma parte dos seus direitos federativos. Então, Bruno Pacheco, Gabriel Suazo, Felipe Jonathan, são nomes que mostram o nível que o Fortaleza busca no mercado no qual ele precisa de bons jogadores, de aumentar esse nível do elenco, como você tem muito falado, e são jogadores que, com certeza, estariam bem entregues à lateral esquerda para eles. A gente precisa de dois, né, Danilo? É, precisamos de dois. Se viesse dois desses três, seria ótimo, mas acredito que vem um. Um desses três, acredito muito, piamente, estar muito próximo um desses três de chegar no PSI e seria realmente uma boa aquisição para a lateral esquerda do Fortaleza. Então, amigos, eu falei das três especulações pela esquerda, falei que desses três, um vai ser anunciado, pode ser anunciado, não vai, né, pode ser anunciado, não vai dizer que eu estou cravando aqui, mas pode ser anunciado logo, logo, e se for anunciado, você lembre desse vídeo do dia sete de dezembro e do outro lado a gente tem um goleiro, que eu fiz uma comparação com os nossos goleiros, porque foi o único goleiro especulado e parece que é o único goleiro que realmente está em pauta dentro do Fortaleza Esporte Clube para uma possível contratação. E aí eu quero perguntar a você que está comigo aqui, ouvindo e vendo esse vídeo, qual que você escolheria na lateral esquerda? Se eu tenho direito a escolher um, escolha um, Jonathan, Suazo ou Bruno Pacheco. E também te pergunto, você traria, você assinaria hoje com o João Ricardo? Traria ele para o Fortaleza imediatamente para ser o nosso goleiro também para 2023? Essas são as perguntas de hoje, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, curtam, curtam o Razão Tricolor nos ajude, compartilhe esse vídeo e os nossos conteúdos para mais pessoas chegarem para a gente bater a meta dos 25 mil inscritos até março, se Deus quiser a gente bate antes e se for apostar, olha com carinho lá para a Beth Cris que é um apoiador tanto do Razão Tricolor como do Fortaleza Esporte Clube. Tá bom? Espero que vocês tenham um bom dia e que eu fico por aqui. quem sabe mais uma vez a gente entra de uma vez para falar de alguma contratação logo logo no Fortaleza Esporte Clube. Beleza? Danilo Everton, Razão Tricolor é nice. Oh, meu amado Tricolor Você é minha razão Vou ser minha razão Vou ser minha razão